Ela gosta dos moreno, tipo Sayadim Do cabelo louro, cabelo branquinho Do cabelo azul, todo lombradinho Do cabelo verde, ela gosta assim Então senta pra mim, senta pra mim Desse jeito assim, assim Então senta pra mim, senta pra mim Desse jeito pro Todd Então senta pra mim, senta pra mim Desse jeito pro Todd Esse é o DJ Zé É o rei do Hulk Tá brigando a novinha Tá brigando a novinha Tá brigando a novinha Tá brigando a novinha Só que vai virar moda De todas as quebradas Bate uma buceta na minha cara Não para, não para, não para, não para Taca a buceta na minha cor Não para, não para, não para Ela gosta dos moreno Tipo Sayajin Do cabelo louro Cabelo branquinho Do cabelo azul Todo lombradinho Do cabelo verde Ela gosta assim, então senta pra mim Senta pra mim, desse jeito assim Assim, então senta pra mim Senta pra mim, desse jeito pro Todd Então senta pra mim, senta pra mim Desse jeito